Minha mãe conta que o meu pai abandonou ela quando eu tinha 3 meses de vida e ele nunca mais nem quis saber de mim, eu não tenho contato com meu pai quem sabe um dia ele não venha falar comigo ou eu sinta vontade de falar com ele só que depois que o meu pai abandonou minha mãe, minha mãe se tornou uma pessoa bem namoradeira ela sempre conhecia vários rapazes, saia, namorava, ficava quando eu fiz por volta de 7 anos de idade minha mãe conheceu o senhor eu falo senhor porque ele era 20 anos mais velho que a minha mãe e eles meio que se apaixonaram e minha mãe foi morar com ele e eu né, eu e minha mãe fomos morar com ele a casa dele era incrível, eu tinha meu quarto, a gente tinha nossa vida e ele era muito legal e como ele era uma pessoa muito bacana, eu acabava sentindo ele como um pai pra mim até porque eu nunca tive o sentimento paterno, eu nunca senti esse amor de vô, de irmão, de tio, de ninguém então ter ele era como se eu tivesse um pai e acabava que eu comecei a brincar chamando ele de pai e a minha mãe e ele gostaram muito da ideia eu poderia ser uma criança que implicasse com ele ou que não gostasse dele porque eu já tava com 7 pra 8 anos, mas não, eu amava tá ali, tá na presença dele e tal depois de um certo período que minha mãe já tava casada com ele, assim, morando junto minha mãe arrumou um emprego, só que a minha mãe, ela tinha que sair bem cedo e ela almoçava no serviço e voltava bem de tardezinha, quase que anoitecendo e diante a isso tudo, eu comecei a ficar sozinha com o meu pai Drasto, né, eu chamava ele de pai e nas primeiras semanas foram bem tranquilas, até que um dia, eu tinha 7 anos eu tava tomando banho e esqueci de pegar a toalha eu fui e gritei, né, pai, você pega a toalha pra mim? ele falou, pego, aí ele pegou, né, e ele chegou no banheiro e eu falei, ah, pode deixar em cima da pia só que ele ficou me olhando, eu achei meio estranho o jeito que ele ficou me olhando ele falou, filha, você deixa o papai te dar banho? e eu falei, não precisa, não, obrigada e ele pegou e falou, não, mas eu quero ele bateu o pé e falou, não, mas eu quero te ajudar a dar banho eu achei estranho e fiquei um pouco assustada porque um homem nenhum nunca tinha chegado perto de mim eu me visto pelada e eu achei estranho, mas tudo bem, né, ele era meu pai e ele pegou o sabonete, passou na mão e começou a me dar banho automaticamente ele ia passando a mão no meu corpo inteiro esfregando o meu corpo inteiro, minhas partes íntimas, meu peito, minha barriga, tudo, né eu tava bem assustada, só que como eu era uma criança pequena e ele era mais velho eu vi, eu senti aquela, a parte íntima dele tava dura, porque ele começou a, tipo, a palpar, assim, a parte dele, né e eu fiquei muito assustada, comecei a ficar meio que reprimida, assim, pra baixo e ele falou assim, ó, minha filha pronto, terminamos, pega a toalha, se seca e deixa eu te falar uma coisa não conta nada pra mamãe não fala pra mamãe que eu te dei banho, que a gente hoje se divertiu porque senão ela vai ficar triste e você não vai poder mais ser minha filha e aquilo pra mim me deixou bem triste porque eu gostava tanto dele então, foi uma ameaça que pra minha idade pro meu entendimento me fez mal, né, e conseguiu me manipular conseguiu manipular minha cabeça aí minha mãe chegou e eu não contei nada pra minha mãe detalhe, eu era acostumada a contar tudo pra minha mãe e ele também não contou nada pra minha mãe nem entrou em detalhes, nem nada eu achei estranho das outras vezes ele ficava me chamando ele ficava querendo brincar comigo teve uma vez que eu tava brincando eu tava brincando no meu quartinho e ele falou assim filha, vem aqui no quarto do papai eu quero brincar com você sabe quando você escuta a pessoa te chamando mas você sente um certo arrepio e fala assim ai, não sei se eu vou tem alguma coisa dentro de mim que fala que não é legal uma das coisas que eu aprendi nessa história foi isso se você sente se algum homem te chama pra brincar te chama pra ir e você, dependente da sua idade sente que não é pra você se aproximar que não é pra você ir porque alguma coisa dentro de você fala que que não é pra ir não vai né eu lembro que dentro de mim alguma coisa falava assim não, não vai fala pra ele que você não quer ir e eu peguei e falei de novo que eu não queria ir no quarto né eu falei, não eu não quero ir não pai, eu tô brincando aqui ele falou, por favor vem brincar comigo também eu quero brincar com você e eu eu cheguei meio assim olhei pra ele no quarto ele tava sentado na cama e ele, vem cá aí eu fui chegando meio assim assim, meio sem jeito e quando eu cheguei perto dele ele deitou falou, vamos brincar de cavalinho e me sentou no colo dele bem em cima da parte íntima dele a minha parte íntima ficou em cima da parte íntima dele e ele começou a pular brincando comigo fazendo graça e tal e eu pedi pra ele parar que tava me machucando a calcinha tava me machucando né eu não falei pra ele que era calcinha mas eu falei que tava me machucando ele pegou e tipo me tirou de cima dele aí eu falei assim que eu não tava gostando dessa brincadeira e que eu não queria brincar mais disso e que eu ia perguntar pra minha mãe se essa brincadeira era legal e quando eu falei isso ele falou assim se você perguntar alguma coisa pra sua mãe se você contar alguma coisa pra sua mãe eu vou matar ela quando ele falou em matar minha mãe foi um choque pra mim porque eu era uma criança e minha mãe era a única pessoa que eu tinha na face da terra então se ele tirasse minha mãe de mim quem eu teria? eu não teria ninguém então eu fiquei muito assustada com ele e eu saí correndo pro meu quarto fechei a porta comecei a chorar e fiquei com medo dele ir atrás de mim dele tentar fazer alguma coisa comigo e eu fiquei quietinha no meu quarto e eu não sabia o que fazer quando minha mãe chegou minha mãe chegou me deu um beijo e foi conversar com ele eles entraram pra dentro do quarto simplesmente começaram a conversar e durante a conversa eles simplesmente se separaram minha mãe chegou no quarto e falou minha filha a gente vai embora ela pegou tudo que era meu fez as minhas malas pegou os meus brinquedos pegou tudo que era meu e a gente foi pra casa de uma amiga dela e eu não entendi eu não sei o motivo o real motivo que a minha mãe separou dele mas eu não precisei te contar nada pra ela depois de mais ou menos um ano que tudo isso tinha acontecido a gente viu uma reportagem na televisão falando sobre isso e ela começou a falar comigo sobre esse assunto e foi onde eu virei pra ela e contei pra ela sobre o banho sobre a brincadeira sobre a ameaça né e ela desabou no choro comigo e ela se sentiu muito culpada e ela me abraçou e me pediu muito perdão e disse que como ela foi falha como mãe que ela nunca deveria ter permitido isso ter acontecido comigo que ela se sentia muito mal e o que ela poderia fazer pra me ajudar e aí ela começou a pesquisar psicólogos e aí ela conseguiu marcar um psicólogo pra eu e ela começarmos a frequentar juntas e a gente começou a frequentar e foi muito bom pra gente tanto pra ela quanto pra mim pra gente conseguir lidar com todo aquele sentimento e aquele trauma que ficou dentro de mim desde criança porque é claro que a gente acaba ficando apreensivo com outras pessoas a gente não gosta que outras pessoas cheguem perto a gente não nunca mais quando a minha mãe ia arrumar um namorado eu conseguia gostar ou ter algum tipo de vínculo já completamente diferente o tratamento então isso é ruim o meu desenvolvimento com outras pessoas começou a ser ruim através do que aquele cara fez comigo mas o tratamento psicológico me ajudou a entender que nem todas as pessoas são iguais e que chato seria se fosse mas que todo cuidado é pouco e dentro dessa história é óbvio que eu aprendi que eu era uma criança claro que minha mãe nunca deveria ter me deixado sozinha e é uma das coisas que eu mais falo você como mãe ou você como filha nunca permita ficar sozinha mesmo que você conheça mesmo que você goste mesmo que seja um irmão um tio um pai um avô não tenha cuidado uma mãe sempre tem mais juízo do que um pai porque ele tem uma visão diferente do corpo feminino né e também é a intuição mesmo eu criança eu sabia e sentia que aquilo estava errado e não é porque você é uma criança que você está errada se você sente que não é pra você se aproximar não se aproxime se escute e se dê esse poder de não passar por esses tipos de situação claro que não estava nas minhas mãos mas graças a Deus deu tudo certo no final oi 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 my cats tudo bem com vocês me sigam nas minhas redes sociais gente e olha só a história de hoje foi abuso eu não canso de falar e nunca vou me cansar de falar aqui porque 90% dos casos de abuso acontece dentro de casa pelo pai pelo tio pelo primo pelo irmão pelo padrasto pelo avô então todo cuidado é pouco principalmente vindo de uma mãe vindo de uma avó vindo de uma responsável pela pessoa então toma cuidado com toda essa situação e se você também já passou por alguma coisa do tipo me manda sua história o link vai estar aqui na descrição você pode me mandar pelo site você pode me mandar pelo direct do meu instagram de segunda a sexta vídeos aqui no canal principal e dia de sábado duas horas da tarde no canal de vlog então curta, comenta se inscreva um beijo e até o próximo vídeo minha mãe é uma pessoa extremamente barraqueira sabe essas pessoas que faz escândalo que briga com todo mundo faz tempestade um copo d'água era brigada com a minha avó com as minhas tias com as primas era aquela comunicação bem distante sabe então eu também acabava ficando distante da minha família e quando meu pai e minha mãe se separaram meu pai separou da minha mãe e separou de mim também porque ele me esqueceu exatamente nunca mais ficava me ligando nem nada e eu sentia tanta saudade dele e eu ficava muito sozinha sempre era da casa pra escola da escola pra casa minha mãe chegava do trabalho às vezes eu ia contar alguma coisa conversar com ela ela já soltava o berro já fazia escândalo ai era super complicado às vezes eu nem nem tinha liberdade de conversar com ela que eu já pensava assim eu nem vou falar pra ela senão ela já vai fazer o escândalo já né quando eu fiz ali meus 9 10 anos de idade ela conheceu um cara e começou a namorar aí ela sentou comigo e falou olha eu comecei a namorar eu quero que você conheça ele e ok né quando eu conheci o cara que padrasto bacana ele era tão divertido e tão legal ele sempre brincava comigo me levava pra sair com a minha mãe a gente comia fora a gente sempre tava fazendo alguma coisa ele sempre colocava eu nos compromissos deles nas coisas deles e ele foi tão bacana que ele fez a minha mãe voltar a conversar com a minha avó e com as minhas tias sabe então pra minha família ele era nossa o deus grego cara que passou uns dois meses ele veio morar com a gente e pra mim foi super legal porque ele era muito legal né e ele e minha mãe trabalhavam em horários diferentes então muitas vezes eu ficava sozinha ai ele chegava do serviço depois minha mãe chegava no serviço então eu ficava sozinha com ele e com ele e com a minha mãe nunca ficava assim e minha mãe sozinha nisso que eu fui ficando sozinha com ele um dia eu tava tomando banho no que eu tava tomando banho ai meu deus o banheiro da minha casa era tipo banheiro de clube que é aquele banheiro assim que dá pra ver em cima e dá pra ver embaixo que não é todo tampado eu tava tomando banho e tal quando eu olhei pra porta eu vi uma câmera e na hora que eu vi a câmera eu chamei pelo nome dele e a câmera sumiu e eu fiquei intacta sabe eu falei gente será que eu tô vendo coisa meu deus apesar de eu ter 10 anos eu não era boba muito pelo contrário eu era muito esperta e ai eu fiquei na minha sabe saí do banheiro ele tava sentado porque você me gritou eu falei ah gritei eu achei que tinha visto alguma coisa no banheiro mas deve ser coisa da minha cabeça ai ele não falou nada eu não falei nada beleza no outro dia quando eu tava tomando banho eu vi a câmera de novo porque eu passei a reparar comecei a tomar banho olhando pra câmera porque eu fiquei assustada nunca tinha parado pra perceber isso e nisso que eu vi eu foi tão rápido que eu nem desliguei o chuveiro eu puxei a toalha eu coloquei a mão no meu corpo eu gritei o nome dele falei o que você tá fazendo sai daqui e abri a porta nisso ele ele saiu correndo também e ai ele ele começou a me pedir desculpa ele desculpa desculpa pelo amor de Deus me desculpa e ai eu comecei a chorar e quando ele viu a minha fragilidade foi terrível porque ele tava pedindo desculpa só que quando ele viu eu triste eu chorando eu na defensiva e não no ataque ele começou a me atacar ele começou a falar olha só se você falar alguma coisa pra sua mãe eu vou pôr tudo isso aqui na internet você tá ouvindo ah detalhe a câmera não era o celular dele era uma camerazinha que ele tinha e ai ele falou assim que ia colocar tudo na internet cara eu com 10 anos de idade comecei a chorar mais ainda e ele falou eu não quero que você fala nada entendeu eu não vou fazer nada se você não falar nada agora se você falar alguma coisa eu vou te publicar eu vou acabar com a sua vida com a vida da sua mãe e eu não tava acreditando que aquele homem tão maravilhoso que eu que eu tinha uma consideração como um pai já por mais que era muito recente tudo não tinha nem um ano tudo isso eu não tava acreditando que isso tava acontecendo comigo né e ai desde então as vezes eu tava por exemplo sentada assistindo televisão e ele vinha e passava a mão na minha perna as vezes eu tava deitada na minha cama jogando no meu tablet ele vinha e passava a mão assim nos meus peitos e eu não conseguia ter reação entendeu e ele vinha de uma forma carinhosa tipo ele falava assim ai eu te acho tão linda você como uma filha pra mim ai você é tão tão gostosa tão perfeitinha sabe ele ia fazendo isso então eu ficava intacta eu não sabia o que fazer eu não sabia como reagir querendo ou não era assustador isso a minha vontade era de pegar uma faquear ele mas ao mesmo tempo eu gostava tanto dele eu não conseguia eu não conseguia lidar com a situação parece que era muito pra minha cabeça e eu não tinha assim apoio de ninguém assim eu não tinha meu pai perto de mim não tinha meus avós minhas tias não eram pessoas próximas de mim pra eu chegar contando sabe só porque olha pra vocês ver que incrível passou mais ou menos uns 4 meses ele nunca chegou assim a me estuprar a penetrar nada disso mas ele sempre passava a mão no meu corpo e quando ele falava assim pra mim que não era pra contar pra minha mãe que minha mãe não acreditava em mim ele usava por exemplo eu lavava as vasilhas ai quando minha mãe chegava de serviço ela falava assim ai quem lavar as vasilhas ele falava eu e eu falava não mas quem lavar as vasilhas foi eu ele falou assim ué ela tá aprendendo a mentir isso tá muito feio deve ser a idade e minha mãe já fazia aquele barraco é mentirosa que não sei o que então essas situaçõezinhas pequenas que ele me colocava como mentirosa era onde ele me provava e me mostrava que minha mãe não ia acreditar em mim se eu falasse alguma coisa pra ela e isso acabava comigo muito mais quando passou uns 4 meses minha mãe e ele decidiram casar no civil e foi tão engraçado que eles casaram no civil e ele ficou insistindo pra na lua de mel eu fosse também com eles pra me divertir que eu não conhecia indo o mar a praia e eu sempre quis eu sempre falei isso e minha mãe falou tá bom só que dessa vez eu é que falei que não queria ir falava não mãe não 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 eu quero ficar na casa da vovó eu quero ficar na casa da vovó e minha mãe não sua avó não quer você lá não sua avó nem gosta de você eu não por favor deixa eu ficar na casa da minha avó deixa eu ficar na casa da minha avó e minha mãe falou tá bom fica aí ela me levou pra casa da minha avó e foi pra lua de mel e na casa da minha avó foi tão incrível que tem uma prima que ela é prima da minha mãe mas ela é prima segunda minha então ela é mais velha ela é mais amiga da minha mãe e assim toda vez que as pessoas falavam do meu padrasto eu sempre falava muito bem dele e dessa vez eu tava muito calada eu não conseguia falar nada as pessoas falavam me perguntavam eu não conseguia responder assim legal entende como que tá sendo tá sendo bacana como que é como é que tá sabe essas coisas assim eu não conseguia mais responder do jeito que eu respondia tipo poxa ele é muito legal ele é muito bacana ele gosta muito de mim eu gosto muito dele eu não conseguia mais responder assim eu eu respondi assim é é é legal é tá bom e a minha prima muito psicóloga começou a conversar comigo conversando conversando assim eu não passei um dia na casa da minha avó eu passei uma semana sete dias né dormindo e acordando na casa dela então eu ficava o dia inteiro lá e a minha prima era a pessoa mais próxima de mim e ela conversando 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 ela é tão esperta que ela ela conseguia me fazer perguntas que eu conseguia me abrir com ela e começar a contar aí um dia a gente tava sozinha em casa e a gente foi entrando no assunto e eu peguei e contei tudo pra ela contei tudo contei dos vídeos das ameaças das mentiras de tudo e ela ela ficou passada ela falou sério é sério isso eu falei é sério é muito sério ela falou mas a sua mãe precisa de saber eu falei não 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 minha mãe não vai acreditar em mim vai dar maior B.O. vai dar briga pelo amor de Deus não fala nada ela falou é impossível a gente não falar nada não pode porque agora ele vai morar oficialmente pra sempre dentro da sua casa se ele ainda não te estuprou entendeu agora que vai começar a piorar se ele faz isso e ele ainda finge que é uma pessoa maravilhosa esse cara só tem potencial a piorar o que ele já é não pode continuar assim e ela foi colocando isso na minha cabeça colocando isso na minha cabeça colocando isso na minha cabeça quando minha mãe chegou de viagem ela ligou pra minha mãe falando que queria conversar com ela ai lá fomos nós o grande momento ai como eu fiquei com medo ai como eu senti uma sensação de que a minha vida ia parar naquele exato momento que a minha mãe não ia acreditar em mim que tudo ia ficar terrível então a minha prima começou a conversar conversando entre nós três na hora que a minha prima contou e fez eu contar e eu gaguejava muito não conseguia falar minha mãe ainda botava pressão anda logo menina fala logo e isso me fazia travar eu não conseguia e a minha prima conseguia conversar com ela pra ela conseguir conversar comigo que do jeito que ela estava conversando comigo eu não ia conseguir me abrir e o pior a pior parte de todas foi que a minha mãe falou assim você tem certeza que de tudo isso que você está me contando não é porque você sente falta do seu pai e naquele momento parece que meu mundo caiu que eu levesse uma pautada de água gelada na cara e aí eu peguei e falei pra ela que minha prima tinha me aconselhado a falar eu falei mãe eu sempre gostei tanto dele desde que você falou que estava namorando eu sempre brinquei com ele pulei no colo dele sempre sabe era tão carinhosa e legal com ele sempre fui amiga dele do mesmo jeito que ele sempre foi meu amigo então eu jamais estaria inventando isso pra poder estragar alguma coisa estragar o casamento de vocês daí a minha mãe já ficou assim instigada ficou com aquela coisa dentro dela não sabia o que fazia ela ficou caladinha falou fica aqui no seu avô foi lá em casa e revirou o guarda-roupa inteiro e achou a câmera que eu estava falando e aí ela já ligou a câmera na hora que ela viu tanto de videozinho fotinha coisinha minha dentro do banheiro que eu mesmo não sabia que tinha ela plantou um barraco ela começou a gritar e o bairro inteiro ficou sabendo todo mundo ficou sabendo e ela ligou pra polícia já ligou pra advogado pra pegar divórcio ela fez assim um escândalo mesmo né porque já era do jeito do jeito dela e aí ele ficou desesperado e ele pegou as coisas dele e sumiu ele sumiu a polícia não achou bateu na porta da mãe dele dos irmãos do serviço e ele sumiu 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 no mapa nunca mais ouvimos falar dele e nem pra assinar o divórcio mas acaba que minha mãe conseguiu tudo beleza né eu fui fiz tratamento no psicólogo pra poder conseguir lidar com toda a situação porque eu era muito novinha até pouco tempo atrás eu ainda fazia aí o que aconteceu passou uns três anos eu tava na porta da minha escola e eu não sei como ele tava lá na hora que eu vi eu gelei todinha e aí ele pegou e pediu pra falar comigo e na hora eu não sabia o que fazia fiquei meio assim ele pegou e me deu um perfume um presente ele falou pra mim assim que ele tava ali que não precisava ficar com medo dele que ele queria me pedir perdão pelo que ele tinha me feito pelo que ele causou na minha vida pelo que ele causou na vida da minha mãe que ele tava na igreja já tinha um tempinho e que ele tava tentando encontrar o caminho certo que ele sabe que isso era um defeito dele que ele tinha que mudar e ele disse que não sabia explicar o que ele tava sentindo por mim porque que ele teve aquelas atitudes o sonho dele sempre foi ter uma filha e lá 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 e eu claro eu perdoei perdoei louca de vontade sumida ali de sair de perto dele de ir embora pra minha casa logo e ele ainda veio me perguntar se eu sabia se eu acreditaria que ele tinha chances de voltar com a minha mãe voltar com a minha mãe minha mãe não queria ver ele nem pintado de ouro sem falar que minha mãe se tornou uma pessoa amargurada triste sempre vivia na defensiva e eu sentia o sofrimento dela ela nunca mais conseguiu ter um namorado colocar um homem dentro aqui de casa automaticamente foi por segurança a mim só que uma hora também eu vou casar vou viver a minha vida e eu não quero que ela fique sozinha eu quero que ela case também e aí eu falei pra ele que não que era sem chances deles voltarem e tal e ele sumiu minha mãe que quis me mudar de escola quando descobriu que ele descobriu qual escola que eu tava estudando que me levou um presente ela realmente começou a me proteger muito mais e o mais engraçado de tudo é que isso me fez aprender uma coisa a minha prima mesmo falou pra mim pra mim e pra minha mãe e eu aprendi junto às vezes a gente tem tanta mania de pedir pra Deus pro universo porque a gente acredita que a gente conhece uma pessoa bonita charmosa cheirosa elegante rica a gente pede uma pessoa com tantos defeitos com tantas qualidades e esquece de pedir o mais importante que é com o defeito que a gente ama então às vezes a gente conhece uma pessoa com tudo aquilo que a gente sonhou de maravilhoso mas esquece de pedir com o defeito que a gente ama também porque pra conviver com a pessoa a gente tem que amar os defeitos dela então eu convido você que tá assistindo o vídeo a partir de hoje começar a pedir pra Deus pedir pro universo pedir pra quando você conhecer uma pessoa que ela venha cheia de defeitos que você seja apaixonada entendeu porque beleza aparência essas coisas passa o que fica de verdade é o caráter da pessoa então que ela venha com caráter bom que ela venha fiel que ela venha digno que ela venha sabe com coisas boas de verdade e não só com beleza ou com dinheiro e hoje eu consigo olhar pra isso e ajudar pessoas que passaram por isso e você se já passou por isso também manda pra mim sua história seu fato seu relato no direct do meu instagram deixa eu ver aqui contar atuar pras pessoas saberem detalhadamente pra gente poder aprender um pouquinho mais com a história de cada um antes de julgar ou criticar alguém lembre-se que tem sempre uma história por trás de qualquer sorriso ou de qualquer lágrima os meus pais sempre foram separados e a vida inteira eu morei com a minha mãe minha mãe me teve quando ela tinha 20 anos e sempre foi uma mulher solteira quando minha mãe fez ele por volta dos 29 anos eu já tinha 9 anos de idade ela conheceu o marido dela o meu padrasto só que ele era um cara 10 anos mais jovem do que ela então ele tinha 19 na época e por ter 19 ele era um cara muito legal divertido extrovertido conversador atencioso ele era muito muito legal mesmo ele mudou pra dentro da nossa casa e com o passar do tempo mais ou menos uns 6 anos depois que ele já estava morando dentro da nossa casa é que muitas coisas vieram acontecer como por exemplo eu virar moça eu gostar de homens mais velhos e automaticamente eu começar a me interessar pelo marido da minha mãe eu sei que é bizarro falar isso mas eu não consegui me controlar na época até porque ele era tão legal e tão bonito e tão atencioso e tipo eu gostava muito da presença dele eu não consegui identificar o que eu senti por ele eu só consegui identificar depois que eu comecei a perceber que todas as noites antes de dormir eu ficava imaginando como seria se a gente se beijasse se a gente ficasse por quê? porque eu comecei a ter umas trocas de olhares com ele e eu não sabia o que ele sentia por mim porém era recíproco ele também olhava pra mim às vezes eu fazia uma brincadeira eu fazia um elogio e ele respondia esses elogios e fazia de volta então tudo que eu fazia todas as charadinhas que eu deixava no ar ele meio que respondia essas charadinhas e fazia brincadeirinha comigo também claro tudo isso sem a minha mãe por perto na frente dela eu não tinha muita coragem de ficar fazendo essas coisas pra não chamar a atenção dela e ele também não mas quando ficava só eu e ele a gente vivia rindo e brincando até que um dia a gente foi brincar jogar água no outro essas coisas e tal e aí a gente acabou puxando e brincando e nessa brincadeira de pega e de puxa eu já estava completamente apaixonada por ele e aí eu beijei o meu padrasto eu dei um beijo nele na época eu já estava com 15 e ele já estava com 25 por aí não era tão diferente assim a nossa idade e foi perfeito foi perfeito e meio que ele continuou o beijo a gente continuou e ele foi muito fofo comigo fez carinho em mim e a gente ficou se olhando sem saber meio que o que a gente fazia o que a gente estava fazendo depois meio que cada um foi pro seu canto a gente ficou sem graça minha mãe quando estava na presença da gente a gente tentava se controlar mas todas as vezes que eu e ele estávamos sozinhos a gente começou a ficar a se pegar a estar próximo e como eu já vivia com ele há 6 anos dentro da minha casa meio que eu já me sentia íntima dele então a gente acabou ficando eu acabei perdendo a minha virgindade com o meu padrasto e a gente começou a querer ficar juntos e fazer planos juntos e a fazer coisas juntos e pensamos como que a gente vai contar pra nossa tipo eu vou contar pra minha mãe e ele vai contar pra mulher dele né e aí a gente ficou nessa durante muito tempo até então eu e ele decidimos que era melhor a gente não contar pra ela porque ela ia ficar muito decepcionada e a gente pensou em dar entrada num apartamento e simplesmente fugir nós dois só que eu sabia que de qualquer forma essa não era a melhor resposta não era a melhor coisa a ser feita só que mulher não é boba né a minha mãe acho que ela já estava entendendo já estava pressentindo muitas coisas que vinha acontecendo dentro de casa e nenhuma dessas ficadas entre eu e ele a minha mãe ela foi pro serviço mas ela não foi pro serviço e ela voltou e quando ela voltou na ponta do sapato ela pegou eu e ele juntos e foi um escândalo pra minha mãe minha mãe ficou extremamente decepcionada ela não conseguia falar se eu sentia assim o pavor nos olhos dela na garganta dela do que ela estava vendo assim a cena do marido dela com a filha dela se pegando né e aí naquele momento a única coisa que ela fez foi pedir pra ele pra ele ir embora ela pegou as coisas dele e começou a jogar na sala e virou uma bagunça e ao mesmo tempo ela começou a chorar desesperadamente e ele não conseguia fazer nada eu não consegui fazer nada não consegui pegar minha mãe não consegui abraçar não consegui dar suporte não consegui fazer nada mas o meu padrasto ele não foi embora até porque não tinha pra onde ele ir ele morava ali já tinha 6 anos e ele meio que não sabia pra onde ir então ele ficou e ele falou que ele ia dar um jeito na vida dele que eles iam se resolver e a minha mãe não queria papo ela ficou trancada no quarto o tempo inteiro eu não conseguia falar com o meu padrasto não conseguia falar com a minha mãe não conseguia resolver o que estava acontecendo eu era uma menina de 15 anos de idade que não sabia resolver o problema mas sabia pegar o marido da mãe então foi muito conturbado tudo como ela descobriu eu não estava preparada pra ela descobrir daquele jeito eu preferia ter contado o que estava acontecendo só que minha mãe ela ficou trancada o dia inteiro no outro dia cedo ela saiu pro trabalho ela voltou 3 horas depois ela voltou e já falou assim a gente vai embora ela começou a pegar tudo que era dela colocar em mala arrumar minhas coisas falou pra eu arrumar minhas coisas falou que a gente ia embora nem olhar na cara do meu padrasto ela não olhou até porque meu padrasto estava trabalhando também ele chegava mais cedo que ela e aí antes mesmo dele chegar de serviço ela pegou tudo que era nosso me pegou e a gente foi pra um outro apartamentozinho pequenininho lá perto do serviço dela aí minha mãe ela não conseguia olhar na minha cara ela não conseguia conversar comigo aí ela me levou numa delegacia pra fazer um boletim de ocorrência e eu não entendi pra que a gente estava fazendo um boletim de ocorrência ela pegou e falou perguntou pra mim se teve o ato sexual e aí nossa foi muito constrangedor eu falar pra minha mãe isso porque nossa além de eu falar pra ela que eu não era mais virgem eu ainda tinha perdido minha virgidade com o marido dela tipo muito sem vergonhice mesmo da minha parte e ela perguntou se tinha acontecido e aí eu meio que balançar a cabeça que sim e aí ela falou com a delegada só que o jeito que ela falou com a delegada foi como se tivesse sido um estupro entendeu só que foi com o meu consentimento eu quis e quando a delegada perguntou como que foi eu não conseguia falar eu não conseguia demonstrar que foi ruim porque eu gostava dele eu queria ficar com ele eu tava apaixonada por ele então e minha cabeça ficou uma bagunça e aí a delegada explicou pra minha mãe que com o meu consentimento que eu quis fazer já não era considerado estupro porque no Brasil só é considerado estupro quando a menina tem 12 anos de idade dos 12 pra baixo não entende com os 12 anos se eu tivesse 12 anos de idade e quisesse ter tido relação sexual com o meu padrasto minha mãe podia processar ele minha mãe podia fazer um boletim contra ele só que com 15 meio que quase com 16 já não é mais considerado um estupro porque foi consentimento então eu fiquei muito perdida minha mãe começou a ficar revoltada e ela tremia e ela chorava e minha mãe ela não conseguia sentir o meu cheiro ela não conseguia ficar na minha presença ela não conseguia olhar nos meus olhos ela não conseguia conversar comigo minha mãe entrou em depressão minha mãe só sabia chorar minha mãe pediu conta do emprego dela ela pediu conta saiu pegou o dinheiro que ela tinha do emprego dela pra pagar o aluguel e as coisas da casa e ela ficou muito mal durante um tempo e eu não conseguia falar com o meu padrasto eu não conseguia ter contato com ele até porque eu tava com muita vergonha do que tava acontecendo eu preferi me afastar pela proteção da minha mãe e depois disso tudo mais ou menos um mês que a gente tava vivendo assim sem a gente abrir a boca uma com a outra sem a gente conversar minha mãe não conseguia dialogar comigo ela simplesmente virou pra mim e falou que ia me deixar lá no interior na casa do meu pai e que ela tava mudando que ela não suportava ficar na minha presença que ela não aguentava tá perto de mim que tava fazendo muito mal a ela e ela fez uma mala ela vendeu tudo que ela tinha de roupa de sapato tudo que ela tinha de valor levou só as coisas menores e foi pro interior de São Paulo onde ela tinha uma amiga que falou que ajudaria ela com o emprego e com moradia até ela se estabilizar e aí ela ligou pro meu pai pro meu pai mandar o dinheiro da minha passagem e me mandou pra casa do meu pai com 15 anos a casa do meu pai era completamente diferente rígida e foi muito conturbado até então a minha mãe ela nunca mais conversou comigo eu custei ter notícias dela eu só ficava sabendo da vida da minha mãe por Facebook eu até tentei falar com ela mas eu tinha tanta vergonha de puxar assunto com a minha mãe que eu não tinha eu não tinha coragem mesmo eu tinha vergonha na cara eu não tinha peito pra perguntar pra ela se ela tava bem porque eu sabia que ela poderia falar se não eu tô mal e a sua culpa e eu já sabia o peso da culpa que eu tinha porque olha o meu padrasto era o marido dela é claro que ela esperava dele sinceridade honestidade fidelidade mas eu acho que mais do que ela esperar de um marido ela esperava isso de um filho ser traído por um filho dói muito mais do que ser traído por um marido marido a gente vê história de vários mas filha fazer isso com uma mãe é muito pesado então aquilo foi uma transformação pra mim e depois de quase uns 3 anos a minha mãe apareceu no facebook casada até hoje ela é casada com o marido que ela é eu tenho um irmão que eu não conheço esse irmão eu nunca mais tive contato minha mãe nunca mais me perdoou nunca mais consegui ser feliz eu nunca mais consegui ser feliz eu fiquei sem o meu padrasto eu fiquei sem a minha mãe eu fiquei sem a minha dignidade a minha personalidade o meu caráter é formado eu senti que eu deixei um pedaço de mim pra trás e isso me fez muito mal pra o futuro à frente eu nunca mais consegui ser feliz no amor nunca mais consegui namorar com ninguém nunca mais consegui ter nada sério com ninguém nunca mais consegui projetar o futuro com ninguém e foi uma dor tremenda uma dor que machuca e uma experiência que eu digo pra todas as meninas tanto homem no mundo com tanto homem que tinha no mundo por que que eu fui logo me entregar pro marido da minha mãe pra pessoa com a qual ela foi casada poxa minha mãe ficou solteira nove anos da vida dela o dia que ela encontra um cara legal massa bonito educado prestativo eu não tive respeito e eu sei que se eu não tivesse dado o pé à frente se não tivesse dado a iniciativa de ter dado olhadas de ter dado cantadas de ter elogiado e eu mesmo que dei o primeiro beijo nele talvez isso nunca teria acontecido mas eu senti que eu também fui usada por ele e usou de todas as formas que ele pôde e no final ele foi a última pessoa que me deu a mão e que me ajudou e eu fiquei extremamente sozinha em toda essa história oi 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 my cats tudo bem com vocês gente me siga nas minhas redes sociais você pode me mandar a sua história assim como essa seguidora me mandou a história dela o link vai estar aqui na descrição tem um site lá você preenche o formulário ou você pode me seguir no instagram e me mandar a sua história por direct você já se interessou pelo marido da sua mãe ou a sua mãe já se interessou pelo seu namorado já aconteceu alguma coisa tão assim bizarra porque olha a pior traição realmente vem de quem a gente mais ama se você já passou por alguma coisa do tipo me manda essa história pra contar aqui no canal curta, comenta, compartilha vídeos de segunda a sexta, meio dia aqui no canal um beijo e até amanhã e até amanhã